Boa tarde amigos, aqui está o professor Daniel, vou falar sobre a água. Seus modelos, agora vocês, todo mundo espera que tem grupo, tem alguns individuais que não trabalham em grupo, tudo bem, eu acho que seu modelo tem que ser muito boa, viu? Tem outros grupos que são muito grandes, tudo bem, então vocês vão produzir um modelão chique, viu? E a ideia de trabalhar em grupo, você tem que convencer eu e nossa santa dedutora, Rosemarie, que é muito querida, ela é completamente awesome, fantastic pessoa e paciente com eu e vocês. Nós temos que tratar muito bem ela, não? E ela disse que tem individuais que não querem trabalhar com grupo, tudo bem, tem grupos normais, tem grupos grandes, tem grupos que não estão exatamente ligados com o tema de água, transporte, por exemplo. Se vocês vão falar sobre transporte, estão falando sobre transporte de água, né? Tem outros, não lembro, outras coisas, mas vocês têm que explicar um pouco mais para a gente esse pensamento sobre a água. Água. E 12 de dezembro vai ser, por causa desse seminário, essa modelagem matemática e não vamos fazer uma prova, mas vocês vão fazer um esposo ou um outline sobre as ideias do seu modelo, ok? Tem muita coisa na biblioteca, em cada polo, na biblioteca de Moodle, da nossa disciplina de modelagem, várias coisas para colocar ideias, ok? Estes vídeos de Hans Rosen são em inglês, mas ele é de Suécia, mas tem letras em português embaixo para ver, ok? Vocês têm que acostumar a ver coisas estrangeiras fora do Brasil, porque está passando muitas coisas. E esta ideia dele sobre os dados e o jeito que ele está trabalhando com dados é muito boa, viu? E acho que o site dele está ligado com coisas de água também, o uso de água e várias ideias. Não sei, mas isso é para o seu grupo para ver. Então, água, tratamento de água, qualidade de água, transporte de água, onde vem a água, porque a água está suja, porque a água está ótima, água infelizmente com lama, problema de lama até o fim do mundo, Mariana para Espírito Santo agora está com problemas de água, água, então acho que temos um problema, seco, alguns polos são em um lugar que está muito seco, está sofrendo demais e por falta de água, outros polos estão em um lugar que está chovendo demais, está largado de água, então, e o que está acontecendo? Está ligado com o ambiente, com problemas que nós fizemos, as coisas naturais, estuda com problemas, ok? Por que? E a ideia está bem aberta, ok? Minha filosofia está assim, nós sofremos muito com os alunos de aulas tradicionais de matemática. Cada semana, você está em página X, você tem que fazer os problemas par ou impar e todo mundo está preocupado se você ganha pontos, se está certo ou não certo, só assim, mas ninguém teve essa oportunidade de expressar e usar e conectar sua matemática para a realidade de nós, ok? Por isso tanto, os alunos falam, eu não gostaria de matemática, não faz sentido, então, essa é a nossa, minha ideia, nossa ideia do professor Milton e eu sobre modelagem, viu? Nossos professores de, por exemplo, nossos professores de educação física ou de arte, eles não são preocupados sobre o texto, como assim, eles estão preocupados que você pode usar seu corpo, como você vai expressar você artisticamente. E uma pintura de isso, de isso, eu não sei como o professor de arte fala, isso está boa, isso está mal, mas, nesta disciplina de modelagem, nossa ideia é, nós queremos ver a criatividade de vocês, ok? Você tem um problema, água, ok? Eu quero ver o que vocês estão pensando sobre água e matemática e os dados, ok? Imagina, se você estava tomando uma aula de português ou inglês por 12 anos e sempre fica na didática, nos algoritmos e nunca, nunca escreveu um poema, ok? Cada modelo de vocês é um poema matemático, ok? Então, essa é a sua oportunidade para ver, vocês vão conectar, você vai ver um problema e vai ver os dados, vamos explorar as possibilidades assim. Isso tem outra coisa, está bem ligado com a filosofia de Howard Gardner, de várias inteligências ou da filosofia de Paulo Freire, que nós estamos usando matemática para resolver problemas na comunidade, tudo bem assim. Teve grupos que organizou seus alunos para trabalhar com esse assunto e vocês são completamente abertos para fazer isso, ok? Mais tarde eu vou abrir mais coisas, mas lá na biblioteca de plataforma você tem vários artigos, os dez etapas, por exemplo. e vocês são responsáveis para saber o que são os dez etapas. Não vou fazer um exame de o que são os dez etapas, por que... Não, vocês vão usar esses dez etapas e são livres para explorar. Se vocês têm perguntas, deixe as perguntas na plataforma, nós vamos discutir, ok? Essa é outra coisa assim. O fórum vale presença, né? E se o esposo sou... esposo não, esposo, 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 tudo bem. Outline. Sobre o modelo de grupo, o primeiro passo vai ser uma ideia muito geral. Nós queremos saber a doze de dezembro mais ou menos o que vocês estão pensando no problema e mais ou menos como vocês vão resolver este problema, ok? Outra coisa que a modelagem faz bem para nós e esse desastre de lama, essa falta de água, essas coisas assim são super emocionantes e dá susto na gente, ok? São Paulo estava faltando uma água, chega um ponto que estava menos de trinta dias de água para a quinta cidade maior do mundo. Então, coisa de susto mesmo. Tem problemas de como um condomínio faz água, como eles estão organizando um apartamento, tem um velhinho no apartamento X e Y, tem uma família de dez pessoas, uma coisa assim. Como eles estão fazendo, registrando água em uma forma que está justo para as moradoras de condomínio. A gente teve várias ideias disso, fique à vontade, mas nós vamos usar matemática. Vocês vão mostrar onde fica matemática, que tipo de matemática você usava. Tem outro grupo que já estava, dois semestres atrás, organizou um grupo de alunos na escola para trabalhar. Então, eles estão praticando essas coisas com seus alunos e fazendo um teste de como funciona, uma coisa assim, tá? São umas ideias assim, ok? Eu gosto de dar mais liberdade nesta coisa porque, como eu falei, é uma coisa de arte. Esse é o nosso poema. Então, você vai escrever um poema boa no final. No final desse mês, você vai produzir um YouTube aqui, chique, com PowerPoint. E vocês têm que convencer, nossa, que todo mundo no grupo estava trabalhando juntos. Que parte eles estão trabalhando, ok? Vocês vão ser professores. Então, vocês têm que praticar como organizar um grupo, como vocês sabem. Todo mundo está fazendo a sua parte. Sempre tem uma coisa. É uma pessoa que controla tudo. Sempre tem uma pessoa que faz nada. Então, vocês têm que trabalhar num grupo assim, convencer a mim que todo mundo sabe o que está acontecendo. Você vai fazer YouTube ou um PowerPoint e uma coisa de escrito sobre o seu modelo. E vai mandar para o nosso tutor aí e o professor perdido, ok? O que mais? 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 Muito gente está pedindo dados. Eu detesto esta coisa. Gente, você sabe que está o fim de semana cinco, agora estamos começando seis, tudo bem. Eventualmente, vou publicar todos esses dados em cada semana para vocês, ok? Aqui. ok tudo bem eu não gosto de fazer isso quero deixar vocês mais espaço mais tempo, porque eu sei, metade de vocês são pais de família moram no roço fim do mundo tem coisas complicadas quero deixar espaço ótimo estou torcendo para vocês então, bom fim de semana espero que a luz não caia podemos mandar isso para a plataforma vocês vão ter mais ou menos um calendário assim nossa tutora está eu mandei a primeira cópia para ela para ver se os dados são mais ou menos assim o que mais? água liberdade qualidade criatividade responsabilidade ok o que mais? espero que vai chover na sua casa mas não muito mas suficiente o que mais? eu acho que é só isso se tem perguntas manda para fora e briga entre a mim discuta entre vocês sobre a pergunta e se não tem resposta entre vocês o seu e-mail vai entrar se ela não entende a pergunta o problema ela vai mandar para mim e de vez em quando eu entro também mas estou muito feliz com vocês está bem esta aula claro é diferente ok não está orientada assim ok e eu acho que vocês têm suficiente experiência quando na aula assim tudo bem mas esta vez eu quero ver a criatividade o que você sabe da matemática e como você vai usar para resolver um problema habilidade de brincar escrever um poema e tudo dá certo ok amo vocês tenho muita fé em vocês e participam ok não esqueçam esta oportunidade os os modelos de outros semestres semestres com toda esta confusão porque o jeito é diferente eu sei ah eram alguns modelos que foi top viu um Oscar um prêmio Nobel ok então fica com vontade de brincar ok veja as coisas na plataforma e tem nós vamos ler mais coisas mas vocês agora tem que organizar seu tempo para organizar trabalhar e ler os artigos juntos em seu polo tá bom ok tchau tchau